Música Exclusivo, o Instituto Real Time Big Data realizou mais uma pesquisa sobre a preferência eleitoral na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Vamos aos números divulgados em rede nacional pela Record TV. Emília Correia, do PL, tem 32% das intenções de voto. Iandra, do União Brasil, 19%. Luiz Roberto, do PDT, e a delegada Daniele, do MDB, aparecem com 13% cada. Candice Carvalho, do PT, tem 5% e Niuli Campos, do PSOL, 1%. Já Zé Paulo Leão, do Novo, e Felipe Vila Nova de Góis Andrade, do PCO, não pontuaram. Brancos e nulos são 9%. E não sabem ou não responderam, 8%. O Instituto também fez simulações de segundo turno. Numa eventual disputa entre Emília Correia e Andra Moura, Emília aparece com 43% das intenções de voto e Andra com 31%. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou não responderam, 13%. Quando as candidatas são Emília Correia e delegada Daniele, Emília tem 43% e delegada Daniele, 30%. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou não responderam, 14%. Num possível segundo turno entre Emília Correia e Luiz Roberto, Emília aparece com 45% e Luiz Roberto com 28%. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou não responderam, 14%. A pesquisa foi feita entre os dias 23 e 24 de setembro e ouviu mil pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi feita pelo Instituto Real Time Big Data para a Record. O registro da Justiça Eleitoral é SE 06820 barra 2024. Música Música